A Câmara Municipal de Lisboa Não chegam para tapar nada do que perdemos até agora Os 43 cêntimos do subsídio de alimentação são um insulto E no fundo estamos aqui porque estamos fartos de empobrecer a trabalhar GTP! Unidade Sindical! CGTP! Unidade Sindical! Leito, pão, tudo aumentou O gás, a eletricidade, as rendas A alimentação principalmente é uma das coisas que nos leva ao ordenado mínimo Nós vivemos com o ordenado mínimo E o ordenado mínimo não é suficiente para nós fazermos frente Às dificuldades que nos expõem neste momento Para os salários nem tostões Para os patrões são milhões Para os salários nem tostões Para os patrões Para os salários nem tostões Os trabalhadores contam, como sempre contaram, com a CGTP Intersindical Nacional Nos seus 52 anos de uma ação determinada e persistente Pela valorização do trabalho dos trabalhadores Pela liberdade e atividade sindical Pelo desenvolvimento soberano e cultural Pela democracia nos seus diferentes planos Pelo progresso e justiça social Uma luta que vai continuar e intensificar-se nos locais de trabalho Nas empresas e serviços No setor privado e no setor público Contra o aumento do custo de vida E o ataque aos direitos Contra a exploração As injustiças E as desigualdades Com confiança A luta é elemento central Para a construção De um Portugal com futuro Viva a luta dos trabalhadores Viva a luta continua A luta continua A luta continua A luta continua A luta continua